Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica o Professor. Hoje a gente vai ter aqui mais uma aula de exercício de método das sessões e de agrâmbio do corpo livre de forma consequente. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e também para você dar um like nesse vídeo. Não custa nada, eu me ajudo bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo, que eu espero que esteja ajudando bastante vocês. Vamos para a nossa aula de hoje de exercício, resolução de exercício? A gente vai resolver aqui mais uma questão de mecânica dos materiais, envolvendo aqui o método das sessões, e também envolvendo aqui um pouco de diagrama de corpo livre, que é o diagrama de corpo livre que a gente sempre aqui utiliza para resolver esse tipo de questão. Vamos lá, então. Determine as cargas internas resultantes que atuam na sessão em G, na viga, esse ponto G aqui, mostrada na figura abaixo. Cada junta é conectada por pinos, então aqui eu tenho pinos. O primeiro passo aqui que a gente vai ter que fazer é desenhar um diagrama de corpo livre. Então, se a gente fosse aqui pegar para desenhar um diagrama de corpo livre, vamos aqui desenhar essa viga. Na verdade, vou botar essa viga um pouco mais para baixo, para a gente conseguir fazer o desenho aqui mais adequado. Vou botar essa viga aqui. Deixa eu fazer uma reta aqui, mais reta um pouquinho. Aqui a gente vai ter um pino. Nesse pino aqui, quais vão ser as reações que a gente tem nesse ponto E? Vamos desenhar aqui as primeiras reações. Eu vou ter uma reação aqui, que eu vou chamar essa reação de E de X, que ela é uma reação atuando no eixo X. E eu vou ter uma reação aqui, que eu vou chamar de E de Y. Beleza. Aqui eu tenho uma carga que ela está distribuída. Essa carga distribuída, eu posso substituir ela por uma carga concentrada. Qual que seria essa carga concentrada? Ela é a área desse triângulo. Então, se aqui eu tenho 600 N por metro, então essa aqui, essa dimensão é 600. Essa dimensão aqui, ela é 3. Então, quem que vai ser a resultante dessa carga concentrada? A força aqui resultante, ela vai ser a base vezes a altura, dividido por 3. Então, vai ser dividido por 2, né? Então, vai ser 3 vezes 6, dividido por 2. A força resultante, então, vai ser uma força de 900 N. E onde que essa força de 900 N vai estar atuando? Ela vai estar atuando aqui em 2 terços da altura. Se isso aqui tem 3 metros, ela vai estar atuando aqui em aproximadamente 2 metros. Então, vamos lá. Daqui até aqui, a gente tem 5 metros, certo? Se aqui tem 5 metros, 2,5 aqui, mais ou menos, eu tenho 3. Se aqui tem 3, aqui vai ter 2, né? Então, eu tenho 2 metros atuando a minha força aqui concentrada a FR. Quem quer FR? FR vai ser igual a 900 N. Tranquilo? Aqui, eu tenho um pino D. Esse pino D, ele vai ter uma força aqui, e ele vai ter essa força aqui também. Porém, ambas as forças que estão vindo daqui para cá, elas podem ser resumidas por uma única força que vai estar aqui, né? Como eles estão pinados ali, como ele está trabalhando como se fosse um cabo de duas forças, porque cada um desses aqui tem uma força em cada sentido, né? A gente pode representar ela somente com a resultante aqui, que vai ser a força que está atuando aqui nesse pino. Então, a gente pode representar aqui com uma distância de 1,5 metros. Então, essa força que vai estar atuando aqui, eu posso representar ela, né? Se aqui eu tenho um cabo, eu posso acabar representando ela aqui com uma força aqui, que eu vou chamar de força BC. Um FBC. Por quê? Porque ela é essa força, se aqui eu tenho essas forças, eu tenho uma força que está atuando aqui, eu tenho uma força de resposta, né? A tendência, gente, aqui, ó, se eu tenho uma carga para baixo aqui, eu tenho uma carga concentrada para baixo, a tendência é que a reação, ela seja aqui, né, no sentido oposto. Então, a minha força BC, ela vai estar sendo representada aqui no sentido oposto. Isso aqui é uma questão um pouco lógica que a gente vai adotando. Porém, se a nossa lógica estiver errada, no final das contas, quando a gente estiver fazendo as contas, a gente vai ver que vai dar um sinal negativo. Então, vai estar, no final das contas, invertendo ali onde vai estar o meu vetor. Beleza. Aqui, eu vou ter um cabo aqui, beleza. Aqui, eu vou ter um outro cabo aqui, um outro cabo aqui, que seria referente às minhas conexões. E aqui, eu tenho uma força que está atuando, né, de 1.500 N. E foi me dado isso. Tenho uma força atuante aqui de 1.500 N. Dito isso, gente, aqui resolveu, né? As minhas forças atuantes são essa força resultante, essa força aqui de 1.500 N, o FBC, e aqui as minhas reações do pino, né? Eu já peguei e transformei essa força que estava distribuída aqui em uma força concentrada. Agora, eu posso pegar e fazer o meu diagrama de corpo livre. Vamos lá. Ele quer saber no meu ponto G. No meu ponto G, depois eu vou ter que fazer o método da sessão aqui nessa região. Porém, antes disso, eu vou fazer aqui um diagrama de corpo livre no meu sistema como um todo, já para eu determinar algumas reações aqui que eu quero descobrir. Por exemplo, o FBC eu consigo descobrir utilizando o meu sistema como um todo. Como que eu faço isso? Se eu estou aqui utilizando o meu sistema como um todo, né? Vamos lá. Esse aqui é o meu ponto A. Esse aqui é o meu ponto C, e aqui eu tenho o meu diagrama. Dois metros, três metros, dois metros. Vamos aqui, começando, adotando aqui esse meu ponto como referência, né? Já que já tem duas reações aqui, eu não quero que elas formem um momento nesse ponto. Eu vou falar aqui. Eu vou falar que o somatório dos meus momentos em E, adotando aqui o sentido anti-horário como positivo, ela vai ter que ser igual a zero. Isso significa o quê? Se eu estou tomando esse ponto aqui como referência, vou botar de azul, quem está formando o momento aqui? A minha força FR forma o momento, essa força aqui forma o momento, minha força BC forma o momento. São as forças que eu ainda não sei. Então, vamos lá. Minha força de 1.500 aqui, vamos começar com as forças que estão sentindo aqui anti-horário. A minha força de 1.500, ela faz momento. Então, qual é o momento aqui? 1.500 vezes 5 metros, né? Positivo. Qual é a minha outra força que vai formar o momento? A minha força FR. Quem é a minha força FR? A gente viu aqui 900 N. Mais 900 N. Aqui tem N. Vezes quantos metros que estão ali? 2 metros. Vai ser o meu outro momento. E a minha força BC, ela está fazendo o momento no outro sentido aqui, né? Na distância de 1,5 metros. Então, a minha força BC vai ser negativa aqui. Menos FBC vezes 1,5 metros vai ter que ser igual a zero. Isso significa o quê? Que a minha força BC, ela vai ser aqui. 1.500 vezes 5 é 7.500. 900 vezes 2, 1.800. Isso aqui vai ser dividido por 1,5. A resultante disso aqui vai ser igual a 6.200 N. Então, beleza. Descobri quem que é a minha força BC. Agora, se eu fizer aqui o somatório das minhas forças em X, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir aqui que eu tenho a minha força em X, que a minha força é X e a minha força BC. Se eu estou tomando aqui que positivo é nesse sentido, quem que vai ser aqui o somatório? Eu vou ter que FBC, isso aqui vai ter que ser igual a zero, né? Perdão. Deixa eu botar aqui a borracha. Errei, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, eu vou ter que FBC, que é positivo, menos X, vai ter que ser igual a zero. Então, o meu FBC vai ser igual ao X. Então, o que vai ser o X? O X vai ser igual a 6.200 N também. Lembrando que a X aqui, ela vai estar atuando no sentido oposto aqui da minha carga. Agora, vamos fazer o somatório das minhas forças em Y igual a zero. O somatório das minhas forças em Y igual a zero, eu vou ter aqui EY positivo, que é essa força aqui que está para cima. Eu vou ter FR e vou ter essa outra força aqui para baixo, menos FR, que é 900, menos 1.500, que é da minha outra força ali. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, o meu EY, no final das contas, ele vai ser aqui igual a 2.400 N. Beleza? Beleza, descobri aqui já quem são essas forças todas que estão aqui atuando no meu sistema geral. Agora, eu posso fazer o método da sessão com as informações que eu tenho aqui. Vamos aqui limpar a tela e vamos só deixar as informações principais para a gente. Quais são as informações principais? O FR aqui é igual a 900 N, que ela está atuando aqui nesse ponto. Eu vou ter aqui as informações que eu obtive, que é o FBC igual a 6.200 N. E eu tenho também que o EX é igual a 6.200 N. E eu também tenho a informação aqui que o EY é igual a 2.400 N. Beleza. Agora, vamos olhar aqui esse sistema, que é o sistema aqui do meu corte AG. Vamos desenhar aqui o diagrama de corpo livre só da sessão. Vamos realizar aqui um corte nessa sessão. Aqui eu tenho o meu pino no meu ponto A. Nesse meu pino no meu ponto A, eu tenho uma força aqui de 1.500 N, atuante. 1.500 N. Aqui eu tenho um cabo, que é esse cabo aqui. Lembrando, gente, que a força FBC é essa força aqui, FBC. Tem 6.200 N. Se vocês olharem, isso aqui tem 1,5 m. Isso aqui tem 2 m. E aqui eu vou formar um triângulo do tipo 3, 4, 5. Então, eu consigo determinar, por exemplo, quem é essa força aqui. E consigo também determinar quem é essa força aqui por semelhança de triângulo. Então, qual que seria aqui no caso do nosso sistema, que é o nosso corte aqui nesse ponto, qual força é interessante aqui para a gente analisar? Essa força aqui, que no caso é a força AB, né? Essa força que está atuante aqui, eu vou chamar aqui de FAB. Quem que seria o FAB? O FAB, ele vai ser por semelhança de triângulo, que é esse. Esse aqui é o meu lado 5, o FAB, ele vai ser a minha força FBC vezes 5 dividido por 4. Eu vou ver que esse aqui vai ter que ser 1,25 vezes maior do que o BC. Então, quem que vai ser esse valor aqui? Eu vou ter aqui que o meu FBC, meu FBC não, perdão, meu FAB, ele vai ser o FBC, que é 6.200 vezes 1,25. Então, o meu FAB, no final das contas, ele vai ser igual a 7.750 N. Por que isso aqui é importante? Eu preciso saber aqui quem é esse vetor que está sendo, que está atuante ali naquela linha. Vamos lá, vamos fazer aqui, terminar o diagrama de corpo livre aqui nesse sistema. Aqui eu tenho uma distância de 1 metro. E aqui, quais são as minhas cargas internas aqui? Eu vou ter aqui uma força cortante VG. Eu vou ter aqui uma força normal NG. E eu vou ter aqui um momento, vou botar um momento de azul para nunca ficar embolado aqui. Eu vou ter aqui um momento, que a gente vai chamar aqui de MG. Sempre positivo nesse sentido. Beleza, cortei aqui a minha sessão. Vamos começar a realizar aqui as minhas equações de equilíbrio para determinar quem são essas cargas internas. Pelo final das contas, ele perguntou as minhas cargas internas aqui em G. Vamos começar aqui com o somatório das minhas forças em X. Considerando que X é positivo para a direita, isso aqui vai ter que ser igual a zero. Quem que são os somatórios das minhas forças em X? A minha força em X, eu tenho aqui o meu NG, que ele está aqui nesse sentido. Aqui é NG. E eu vou ter aqui o desmembramento novamente da minha força AB. Eu vou ter aqui essa relação aqui. Eu também tenho aqui uma carga Y, que depois eu vou utilizar. Esse aqui é um triângulo 3, 4, 5. Se ele é um triângulo 3, 4, 5, quem que vai ser aqui a componente de X? A minha componente de X, ela vai ter que ser aqui mais, vamos lá, o meu FAB, que vai multiplicar aqui 4 dividido por 5. Porque essa componente aqui, dividida pela minha componente ali, pelo meu vetor principal. Não tenho mais nenhuma força em X, isso aqui vai ter que ser igual a zero. O meu FAB, eu sei que ele é 7.750. No final das contas aqui, eu vou estar fazendo a ponta oposta. Quem que vai ser o meu NG, então? O meu NG, ele vai ser igual a menos 6.200 N. Beleza? Determinei aqui já quem é a minha primeira carga interna em G. Vou botar aqui de azul em volta. E essa aqui já é a nossa resposta, uma das nossas respostas, né? NG é igual a 6.200 N. Agora, vamos fazer o somatório das forças em Y. Considerando que Y é positivo, aqui para cima o Y é positivo. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Quem são as minhas forças em Y? Primeiro, eu tenho aqui uma força negativa de menos 1.500 N. Eu tenho aqui a minha componente do FAB. Ela vai ser positiva, mais FAB, que vai estar multiplicando em 3 quintos. Que é a minha semelhança ali de triângulo. Menos VG, que é a minha força portante que está aqui exatamente no ponto G. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, meu FAB aqui, a gente sabe que é 7.750. Eu vou multiplicar isso aí por 3 quintos. Quem que vai ser VG? VG vai ser aqui menos 1.500, mais 7.750 vezes 3 quintos. Isso aqui, como resultado, vai dar 3.150 N. Isso aqui vai dar 3.150 N. Eu já determinei aqui quem é a minha força portante VG. Já sei quem que é a minha força portante VG. Vamos agora para o somatório dos meus momentos, para a gente determinar aqui quem que está faltando. que eu quero determinar quem que é o meu momento ali, M e G naquele ponto. Então, eu vou fazer aqui o somatório dos meus momentos. Não é um mês, gente. É um somatório bonito aqui. Vamos lá. Eu vou ter aqui que o somatório dos meus momentos em G, considerando aqui o sentido anti-horário como positivo, vai ter que ser igual a zero. Isso significa que quem que está fazendo o momento? Eu tenho aqui, no sentido anti-horário positivo, 1.500 vezes 1 metro, que é essa força aqui. Eu tenho aqui, fazendo o momento, a minha componente aqui de 3 quintos. Ou seja, ela está, vamos lá, vamos botar aqui bem claro, para não ficar confusão. Essa componente aqui, ela está atuando, na verdade, nesse ponto aqui. Eu desenhei ela aqui, mas ela atua nesse ponto aqui, que é a minha componente em Y de F a B. Então, como que eu represento isso aqui? Ela vai estar no sentido anti-horário, então ela vai estar negativa, no sentido anti-horário, ela vai estar no sentido horário, então ela vai estar negativa, ela está no sentido oposto, ao 1.500. Então, isso aqui vai ser menos 7.750, que vai estar multiplicando 3 quintos. No caso, 7.750 vezes 3 quintos, vezes 1 metro. Aí, eu tenho aqui agora, o meu momento MG. O meu momento MG, eu estou adotando ele como positivo, a priori, mais MG. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, o que vai ser aqui o meu MG? No final das contas, eu vou passar todo mundo para lá, já que o MG está aqui positivo. Meu MG vai ser 7.750 vezes 3 quintos, menos 1.500. Meu MG vai ser 3.150 N vezes metro. Isso aí, positivo. Vamos lá. MG, 3.150 N vezes metro, positivo. Então, gente, respondi aqui, né? Vamos lá. Meu MG, ele é igual aqui a 6.000, menos 6.200 N. Meu VG, ele vai ser igual a 3.150 N. E o meu MG, ele vai ser igual aqui a 3.150, 3.150 N. Resolvi aqui a questão, botei já todas as cargas internas e resultantes, além da minha transversal em G. Você vê que são sempre duas etapas. Eu vou tentar tirar primeiro as informações gerais, depois eu faço o método da sessão para pegar o ponto a ponto, né? Lembra que, né? Se você, se alguma parte aqui passou batida, lembra de dar pausa, tente fazer essa questão aqui, olhando o ponto a ponto escrito no seu papel, que isso vai te ajudar a fixar muito mais os conceitos que eu estou apresentando para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, vai ser sempre um prazer tirar a dúvida para vocês, não tem problema nenhum, às vezes eu posso passar aqui algum ponto rápido, não ter ficado muito claro, vou sempre tirando as dúvidas nos comentários. A aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham aproveitado, em deixar um like nesse vídeo, se inscrever caso não seja inscrito, e dê uma olhada aqui no nosso programa de membros, você vai ter acesso aqui a conteúdo exclusivo, resolução de exercícios extras, para quem é membro, e é super baratinho, é o nosso programa mais básico, que você já pode ter acesso a esse tipo de conteúdo, e muitos conteúdos além desse, que a gente deixa disponível para quem é membro. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.